Em meio a rumores de uma possível crise no relacionamento, o empresário Marcos Boaz e a atriz Isis Valverde teriam anunciado o adiamento do casamento por um mês. Apesar das especulações, o casal nega veementemente qualquer ruptura, assegurando que sempre estiveram juntos. A situação, porém, dividiu a opinião dos internautas e gerou muita polêmica. Recentemente Marcos Boaz publicou um vídeo em suas redes sociais onde aparece brincando com Rael, filho de Isis Valverde. O que muitos interpretaram como uma tentativa de acalmar os ânimos dos fãs e reafirmar a união do casal. No entanto, nem todos os internautas foram convencidos pela demonstração pública de afeto. Se estão tão bem, por que adiar o casamento? Questionou um seguidor, enquanto outro sugeriu que o adiamento e a postagem do vídeo são apenas uma estratégia para desviar a atenção dos verdadeiros problemas enfrentados pelo casal. Isso é só para inglês ver. O casamento deve estar em crise sim. Opinou um terceiro. Os internautas ainda lembraram que mesmo postando vídeo com o filho da atriz, o casal não publicou mais nenhum momento juntos nas redes sociais. Situação que era rotina dos dois e as fotos nos perfis das redes sociais seguem arquivadas. Vale lembrar que essa não é a primeira suposta crise que o casal enfrenta às vésperas do casamento. Situação bem tensa, né? E aí, o que você está achando dessa suposta crise entre Boaz e a Isis Valverde às vésperas do casamento deles? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha.